Aqui eu vou te falar três motivos do porquê aplicativos como o MyFamily Cinema, o Cine ou até mesmo o Torrent e outros parecidos têm uma grande importância e precisam existir. E antes de continuar aqui, aí vai um recado bem rapidinho pra você. Se você trabalha com carteira assinada ou então já trabalhou, você pode ter uma bolada pra receber e não sabe. E é aí que entra a Clownexpress, com ela você consegue adiantar o teu FGTS e ter dinheiro na mão hoje mesmo. Aliás, o dinheiro cai na sua conta em até 40 minutinhos, então pessoal, realmente é muito rápido, fácil e simples. E se você quiser aproveitar, o link tá aqui embaixo no comentário fixado também na descrição do vídeo, beleza? Fala nerd, belezinha? Meu nome é Jonatas e eu sei que muitos aqui vão achar que eu tô passando pano pra pirataria, mas na verdade não é isso. Afinal, muita gente só teve acesso, aliás, só tem acesso ainda hoje a conteúdos de filmes e séries e canais por conta realmente de meios paralelos. E o primeiro motivo é esse, acessibilidade. Mas quando eu falo isso aqui no canal, eu não tô querendo dizer que você que pode pagar deve assinar streamings não oficiais. Aliás, se você pode pagar, se você tem dinheiro pra pagar Disney+, Netflix e por aí vai, faça da forma correta. Porém, pessoal, aqui é o Brasil e muita gente vive numa linha de pobreza extrema, onde a pessoa mal consegue manter a sua família ali com o básico, né? Com comida, com luz, com água e por aí vai. E muitas vezes não sobra dinheiro, não sobra 10 reais, 15 reais pra pagar ali em um serviço oficial. E eu sei que pra muitos aqui isso é absurdo. Aliás, parece absurdo. Mas, pessoal, isso é a mais pura realidade. Eu, na minha infância, passei fome. Então, eu sei como que é isso. Eu sei como que é não ter 5, 10 reais pra poder comprar alguma coisa. Então, é complicado você condenar uma pessoa ali com condições realmente bem precárias de baixar um filme, de baixar ali uma série. Porque, afinal de contas, às vezes essa é a única forma da pessoa realmente ter algum lazer na vida ali, né? Às vezes a vida da pessoa é tão complicada que, às vezes, só um filminho ali baixado é o que ela tem pra poder fugir um pouco da realidade. Claro, pessoal, tem muita gente que pode pagar, mas mesmo assim baixa, mesmo assim assina streamings não oficiais. Nesse ponto, assim, nesse contexto. E eu, na minha humilde opinião, não acho correto. Aliás, não acho nem mesmo seguro. É claro que as desculpas do pessoal pra assinar, né, aplicativos como o YouCine são as mais diversas. Que é pra economizar, que não acha justo pagar ali o valor que o streaming tá cobrando dele, porque acha caro. Bom, pessoal, isso realmente aí é muito subjetivo. E pra cada um isso pode variar, né? Pra alguns, 10 reais é muito caro. Pra alguns, só é caro quando é 50 reais. E por aí vai. Mas isso é assunto pra um outro vídeo. E pra você que tá aqui até agora, eu quero convidar você a assinar o canal e também ativar o sininho. Se você tá aqui no canal já faz tempo, ativa o sininho aí, porque muitas vezes o YouTube não te manda o vídeo quando eu lanço aqui no canal. Então, confere o sininho aí, porque muitas vezes tem vídeo aqui importante de promoção e você não recebe na hora. Belezinha? Então, bora caminhar junto. E continuando aqui, você já procurou filmes pra ver ali nos streamings, né? Ou então alguma série e não achou em lugar nenhum? Nem mesmo ali por VPN e streamings de outros países? Pois é, muitas vezes a única forma de você ver ali algum conteúdo é baixando de forma paralela. E o segundo motivo pra a pirataria precisar existir é esse. Aliás, pessoal, é um motivo muito essencial. Que é a preservação do conteúdo. Muitos filmes e séries, programas, documentários, muitas vezes não dão o engajamento que a pessoa queria ali, que o criador queria. E aí, muitas vezes, eles param de passar esse conteúdo ou de adicionar ali, né? Na plataforma de streaming ou então no canal e por aí vai. Mas muitas vezes você faz parte daquele público que curtiu o conteúdo, que quer assistir ele mais vezes. Mas aí você não acha em lugar nenhum, mesmo pagando serviços oficiais. E essa é a hora que eu passo o pano pra pirataria. Afinal de contas, se não fosse por ela, muitos conteúdos não existiriam mais. E você não encontraria nem de forma física, também nem de forma ali oficial, nem pagando. Porém, sempre tem alguém que tem esse conteúdo baixado no seu computador, ali também no seu celular, no seu tablet. E é aí que entra os torrents também, é aí que entra, né? Os aplicativos não oficiais que também ali pegam conteúdos de Dropbox, de Google Drive e por aí vai. E eu sei que no canal aqui o pessoal é dividido entre o povo que apoia pirataria e o povo que abomina pirataria. Mas nesse ponto, eu não acho errado baixar um conteúdo que você não acha em lugar nenhum. Então, se a única forma de você obter aquele conteúdo é ir baixando de forma paralela, de forma não oficial, eu não vejo problema. E essa lógica eu aplico em qualquer coisa. Seja pra baixar livro, também ali pra baixar arquivos em geral. Afinal, se você procura o conteúdo pra comprar, pra alugar, pra tentar aliviar de uma forma oficial e não encontra. E a única forma de você ter aquele conteúdo é baixando, pra mim, não tem nada de errado. E o último ponto aqui é a concorrência. Pois é, pessoal. A pirataria, ela concorre diretamente com aplicativos oficiais. Eu vou explicar o porquê. Aplicativos como Vision Cine, My Family e por aí vai, serve como se fosse ali um peso pra equilibrar a balança. Pra que aplicativos oficiais não abusem dos seus preços de forma ali excessiva. A gente sabe que os valores hoje não estão muito acessíveis. Mas mesmo assim, eles poderiam estar mais caros ainda se não fosse a pirataria. Afinal, por mais que eles mantenham ali os seus planos com 4K realmente ali com valores bem altos. Ainda assim, eles mantêm ali planos, né, com anúncios ou então ali sem anúncios mesmos, só que baratos. Com valores mais baixos. E muita gente não quer se arriscar num aplicativo não oficial, onde ali demora pra abrir o conteúdo. Demora ali pra baixar realmente o conteúdo. Enquanto aplicativos não oficiais demoram um pouquinho mais pra abrir o filme. Não são tão claros quando falam ali em preço. Mas também tem aquelas pessoas que ficam na dúvida se pegam o streaming oficial ou o não oficial. Nessa parte, o preço conta muito. E pelo menos aqui no Brasil, eu tenho certeza que o pessoal quando vai colocar o preço aqui no serviço oficial. Dá lá uma olhadinha, né, nos aplicativos ali realmente paralelos pra ver como é que tá os valores deles. E assim a balança se mantém ali pelo menos um pouquinho mais equilibrada. Claro, não tanto quanto eu e você gostaríamos, mas ainda assim ele dá uma amenizada. Mas claro, essa aqui é a minha visão e também é a minha opinião. E eu quero muito saber a tua também. Então já comenta aqui embaixo e pessoal, eu fico por aqui. Tchau, tchau, até mais e aquele abraço. Tchau, tchau.